O Fala Carlão continua aqui na Fazenda Terra Boa, a gente está fazendo aqui um documentário sobre a fazenda e aqui do meu lado está o Luiz Augusto Miranda, o Duto Miranda, o Duto é engenheiro, mas tem fazenda, tem propriedade aqui vizinha do Zé Luiz. Ô Duto, você está bom? Tudo legal Carlão, tudo ótimo, estamos aqui visitando o Zé e aproveitar para prestigiá-lo, porque foi daqui que nós pescamos a genética nossa lá, o que a gente tem de bom, a grande maioria é daqui. Olha só que depoimento importante, hein? Escuta, você é pecuarista de gado comercial e começou, imagino, comprando genética para fazer acasalamento com o seu rebanho, é isso mesmo? Exatamente, a gente começou com o comercial Nelore e aí a gente adquiria os touros aqui do Zé Luiz e de uns 3, 4 anos para cá a gente está no Brangos também fazendo o cruzamento e hoje está assim, meio a meio, meio no Nelore, meio no Brangos. E você tem tanto fêmea Nelore como fêmea Brangos, você comprou aqui, como é que é? Não, no Brangos só o macho cruza com as fêmeas Nelore. E aí compramos aqui, todo o Brangos é daqui e o Nelore da gente, sei lá, acho que uma metade do que a gente tem de reprodutor é daqui. Você cria também? Você cria PO ou você só trabalha com gado comercial? Não, a gente vem criando PO já há uns 2, 3 anos para melhorar o rebanho comercial. Então todo o nosso PO, o produto do nosso PO vai para o comercial, mas acho que daqui uns 2 anos a gente começa a entrar também na briga para vender um pouco de genética PO. Ah, mas aí é tranquilo, o Zé Luiz te convida, você vem aqui e vende tudo num dia só, viu? Isso é que é bom, a gente vai fazendo os amigos aí do Nelore e eles vão ajudando, além de ceder essa genética toda, eles vão nos ajudando a entrar no negócio. Ô Luiz, fala um pouquinho, a sua trajetória é muito, vamos dizer assim, comum a muita gente, né? Que saiu, você é daqui de Guararapes, você estava me falando, você saiu, foi fazer a vida de São Paulo e voltou para cá, como é que é? Exatamente isso, a gente é de família de Guararapes, foi estudar e fazer toda a vida profissional lá e agora de uns 10 anos para cá a gente começou a investir na área agropecuária. Então, uma área que sempre deu muito prazer e agora podemos estar começando a realizar essa coisa boa aí. Dá muito prazer e está começando a dar um pouco de dinheiro também. Olha, dá para empatar, vamos dizer assim, mas a ideia é sempre ganhar, estamos nessa luta aí para ter resultado, sim. Querido, obrigado pela sua entrevista aqui. Obrigado, Carlão, um grande abraço, viu? É isso aí, gente, falei aqui com o Duto Miranda, aqui na Fazenda Terra Boa. É mais um Fala Carlão especial para vocês.